e jogando esse daqui ó um chão aqui ó de 60 vermelho top demais aí já já curte o vídeo aí olha que bacana só que linda ó bem bonitinha rabiola separadinha ó que bacana ficou ó ó ó sabe demais a violinha vermelhinha aquele vermelhinho bem bem bacana e para top em ó o ventinho tá bem maneira o céu bonito ó olha ficou linda essa aqui ó ó ó ó e pipa linda ficou olha já curte aí pessoal ficou bom demais ó queria isolar ela mas eu sei que acho que o celular não vai pegar só pra vocês verem a bichona não vai pegar nada ó 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 Olha que coisa linda, é lanca! Olha rodando! Olha, linda! Vamos ver o rata! Olha 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 o rata!